Salve rapaziada, hoje a gente vai fazer enroladinho de salsicha com queijo, solta a vinheta Rapaziada, mas antes da receita, se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve, ativa o joinha para não perder nenhum vídeo E hoje eu vou ensinar a fazer enroladinho de salsicha, topzera hein, para ser o salgado, melhor salgado que já comeu na tua vida Bota fé, então fica no vídeo aí Rapaziada, bem simples, tá? Olha os ingredientes da nossa receita 5 salsichas, 5 pães de forma e 5 fatias de queijo Bora? Rapaziada, é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma fermentada na salsicha, tá? Aqui eu já coloquei ela no fogo, ela deu uma fervida e a gente vai escorrer a água dela, beleza? 5 salsichas, dá uma escorrida na água dela, reserva aí um pratinho Retirar as casquinhas do nosso pão de forma, tá? Pão de forma pode ser qualquer um aí que você ache no mercado A gente vai vir aqui, tirar as liberatinhas A gente vai fazer isso com 5 pãezinhos, tá? Agora é o seguinte, a gente vai ligar o nosso pão E vamos passar o bolo nele, tá? Vou deixar ele bem fininho Para a gente enrolar depois o nosso salgado Beleza rapaziada? Feito isso, ele fica bem fininho mesmo A gente vai pegar um ovo mexido, no caso eu já mexi e reservei aqui E a gente vai passar ele em uma das bordinhas, tá? Isso aqui vai ser o fechamento, o selo do nosso salgado Passa na bordinha Cuidado não fazer lambança, tá? Deixa próximo aonde você vai fazer A gente vai fazer isso com 5 pãezinhos Rapaziada, depois que a gente passou o rolo Ele ficou bem fininho A gente vai pegar a salsicha Aí eu pongo uma fatia de mussarela Fazer um enroladinho mesmo A gente vai pegar o nosso pão E vai fechar ele, tá? Rapaziada, agora é o seguinte Depois do nosso salgadinho montado A gente vai empanar ele, tá? Para empanar é bem simples Vou ensinar a vocês aqui Eu coloquei dois ovos mexidos A gente vem É importante você lembrar de pegar Sempre com uma mão o ovo Passa ele bem Lembra de também os cantos aqui Passar no ovo A gente pega Joga aqui Na farinha de rosca E com a outra mão a gente vem E passa ele bem, tá? Vamos repetir esse processo Nos 5 salgadinhos A gente volta no prato Então com a mão molhada a gente Põe no ovo Passa bem Um pouquinho de paciência nessa parte Agora a gente joga na farinha E com a outra mão A gente faz o processo Senão ela empelota tudo a farinha E fica feio o nosso salgado Rapaziada, agora é bem simples Não esquecei o óleo aqui A gente vai fritar o nosso salgadinho, tá? Joga com cuidado Tá de um em um Porque ele frita bem rápido, tá? Rapaziada, chegou aquela hora tão esperada Vamos ver se tá bom esse negócio? Eu não sei não, hein? Eu acho que deve tá ruim Vamos ver Hum, nossa Rapaziada Nunca mais vai comprar salgadinho normal Toda bola do mundo Hum Bom demais E aí rapaziada Se chegou no vídeo até aqui Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder nenhuma novidade Vídeo toda segunda e quarta-feira E se gostou da receita Deixa aqui embaixo E também uma sugestão pro próximo vídeo Fechou? Tamo junto Tchau 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 Tchau